Nós estamos na 29ª Estética aqui nos pavilhões de exposições do São Paulo Expo. Quer ver novidades sobre o setor? Vem comigo! Nessa 29ª edição da Estética aqui nos pavilhões de exposições do São Paulo Expo, eu estou aqui na Lavi Jalecos. Eu vou falar com a Nubia e vou falar com o Victor. Ele vai falar pra gente sobre tudo o que está acontecendo com a marca dele nessa edição da feira. Tudo bem, Nubia? Tudo bem. Tudo bem, Victor? Tudo ótimo. Eu quero saber de vocês, como que vocês chegaram na Estética? Então, a marca, a Lavi é uma marca nova no mercado. Tem 4 anos que a gente já trabalha com a marca. É marca fabricação própria e eu vim procurando vários congressos pra estar participando, pra gente ter essa nova experiência que a gente tem no momento que a gente nunca teve, né Victor? Sim. E foi onde encontrei o Fábio, do Rio de Janeiro, que me apresentou a Estética. Falei, gente, vamos participar, né? E de lá pra cá tem sido só um sucesso. Graças a Deus, o nosso Jalecos está tendo uma aceitação muito boa dentro do congresso. É isso. Há quanto tempo vocês já estão no mercado? Então, há mais de 4 anos. Uma marca considerada nova, né? Porque é uma marca que tem 4 anos. A gente trabalha hoje com uma linha de Jalecos exclusivos, prêmios. A gente fica localizado na cidade de Goiânia. Bom, eu só vim fazer essa matéria aqui, junto com a Núbia e com o Victor, pela qualidade do material que eles vieram apresentar na feira. Que realmente é muito difícil você encontrar um Jaleco, encontrar um produto desse, não é só na feira não, em qualquer lugar de São Paulo. Então, é um produto diferenciado. Por isso, eles estão aqui, junto com você, na Build Show TV. Ô Núbia, a planta industrial de vocês está em Goiânia, mas vocês têm também a intenção de vir pra São Paulo? Temos sim. Inclusive, a gente está com os novos projetos pra franquear a marca. A gente hoje já tem como revenda e atacado, mas o nosso projeto é franquia. Agora me fala, quem é que desenha os modelos? Então, atualmente quem desenha somos nós. Somos nós dois. Ali no momento de conversa, de amizade, a gente está ali, ela fala pra mim, vamos desenhar um novo modelo? Assim, assim, eu pego o desenho e assim desenvolvemos os novos projetos de desenho da Lavi Jalecos. E como que pintou essa parceria? Amizade. Mas de longa data? Isso, de longa data, minha amiga. É, a gente já tem uns aninhos de amizades e vem trabalhando nessa parceria junto. Agora, eu quero ter o seu Jaleco na minha clínica. Como que eu tenho que fazer? Telefone, endereço, site, Instagram, pra gente colocar aqui embaixo. Gente, segue a gente lá, é Lavi Jalecos, arroba Lavi Jalecos. E o telefone está lá na Bill, é só chamar na Bill que os meninos já atendem. Bom, eu estive aqui com a Núbia e com o Victor aqui da Lavi Jalecos, nessa 29ª edição da Estética, aqui nos pavilhões de exposições do São Paulo Expo. Eu sou o Éder Triton, pra Build Show TV. E aí, gostou das novidades que a Bill Show TV trouxe pra você nessa 29ª edição da Estética, aqui nos pavilhões de exposições do São Paulo Expo? Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais. Eu sou o Éder Triton, pra Build Show TV. E aí, gostou, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.